Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios sobre o logaritmo. Basicamente, onde você tem que utilizar as propriedades operatórias, tá bom? Vamos ao primeiro exercício aqui, gente. Vem comigo. Desenvolva. E aí eu tô querendo, então, que você aplique as propriedades, gente. Vamos ver aqui, então. Log de 2ab sobre c na base 2. Como nós temos aqui, logo de cara, uma divisão, né? Tô fazendo 2ab dividido pelo c. Sempre que você tiver o log de uma divisão, você pode desmembrar numa diferença de logs. Ou seja, pessoal, isso ficaria assim, ó. Log de 2ab na base 2, né? Menos o log do c, que é o que tá embaixo ali, tá bom? Esse aqui agora, esse não tem mais o que fazer, mas esse aqui tá multiplicando, tá vendo? 2ab significa 2 vezes a vezes b. Então, eu posso fazer log de 2 na base 2, mais o log de a na base 2, mais o log de b na base 2, e ainda tem esse carinha aqui que eu vou só repetir, menos o log de c na base 2. Pronto. Agora, eu utilizei as propriedades. O log de 2 na base 2 é 1, né, gente? A gente pode colocar aqui, então, sendo 1. Então, ficamos com 1, mais o log de a na base 2, mais o log de b na base 2, menos o log de c na base 2. Tranquilo? Utilizei, então, aqui as propriedades para poder desenvolver isso que ele queria, tá legal? Vamos fazer a mesma coisa aqui. De novo, ó, eu gosto de começar pela divisão. Você tem uma divisão, tá vendo? a³ b² dividido por c⁴, desmembra isso em dois logaritmos. Vamos fazer? Isso vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se vai caber aqui, gente. Log do carinha de cima, que é a³ vezes o b², menos o log do carinha de baixo. Log de c⁴. Tá vendo? Muito bem. Esse aqui, você tem uma multiplicação. a³ vezes b², né? Divisão, você abre numa diferença. Multiplicação, você abre numa soma de logaritmos, tá? Então, vai ficar assim, ó. Log de a³, mais o log de b². Tá vendo? E ainda tem esse aqui. Só que esse aqui, como tem um expoente, eu posso aplicar a propriedade à potência, ó. Propriedade do peteleco. Vamos dar um peteleco no expoente ali e jogar ele para baixo, multiplicando. Menos 4 vezes o log de c. Tá vendo? Olha que legal. E aqui, eu também aplico o peteleco. E aqui também, ó. Petelequinho no 3, pessoal. Vai lá para frente, ó. 3 vezes o log de a. Peteleco aqui no 2. Vai para frente, multiplicando. 2 vezes o log de b. E aqui, eu vou só repetir. menos 4 vezes o log de c. Tá vendo? Maravilha. Desenvolvemos aí ao máximo, aplicando as propriedades. Era a intenção do exercício. Tá vendo? No exercício 2, agora, a gente tem o contrário. A coisa vai estar ali aberta, a gente vai ter que encurtar, transformar num logaritmo só. Eu vou te mostrar. Vem comigo, pessoal. Vamos entender aqui, ó. Se log de m é igual a 2 log de a menos 3 log de b, então, calcule o valor de m. Olha o que eu vou fazer. O log de m, deixa eu repetir aqui, ó. É igual a esse carinha aqui. Repare que esse 2 estando multiplicado, eu posso fazer a volta do peteleco. Eu posso jogar ele lá para o expoente. Ficaria assim, ó. Log de a elevado a 2. Porque se você, nesse momento aqui, quisesse aplicar a propriedade da potência, que é o peteleco, esse 2 iria para frente multiplicando. Ia ficar assim. Então, isso é a mesma coisa, tá? E o mesmo eu faço aqui. A volta do peteleco, ó. Jogo 3 lá para a expoente. Naturalmente, você pode fazer isso também. Tá vendo? E agora, o que é que eu tenho aqui? Uma subtração de logaritmos. Deixa eu só repetir aqui, então. Como está subtraindo, eu posso colocar isso como sendo uma divisão. Esse carinha é dividido por esse. Que é a propriedade do quociente. Tá vendo, gente? Porque já que eu estou dividindo, eu poderia abrir numa diferença. Então, essas duas coisas são equivalentes. E nesse momento, como o log de m é igual ao log disso, a gente pode cortar aqui o logaritmo, né? E ficar só com m igual a isso aqui. Portanto, eis aí o valor que ele queria, que é do m, tá vendo? Claro que eu estou supondo que o b aqui é diferente de zero e tal. Então, uma observação importante, pessoal. Log de a numa base b sendo igual ao log de c numa base b significa que o a e o c precisam ser iguais. Maravilha! Vamos fazer o terceiro exercício aqui, ó. Interessante esse, hein? Se log de 2 é igual a a e log de 3 é igual a b, calcule o log de 12. Pessoal, pra fazer isso, o que você tem que fazer é fatorar esse carinha aqui. O 12, dá pra fazer de cabeça, né? Mas eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. Fatorando 12, vamos lá. Dividindo por 2 é 6. Dividindo por 2 é 3. E agora, dividindo por 3 é 1. É 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 vezes 3. Então, o que é que você faz? Tira o 12 e coloca ele na forma fatorada. 2 ao quadrado vezes 3. Aí, agora, tu vai abrir aqui. Está multiplicando, vira uma soma. Log de 2 ao quadrado mais log de 3. E olha que legal! Log de 3, a gente já sabe que é b. Então, isso aqui eu vou tirar, ó. E trocar por b. Log de 2 ao quadrado, eu vou dar o peteleco. Petelequinho no expoente 2 aqui, ele vem pra frente multiplicando. Duas vezes o log de 2. E aqui, já troquei a b. O log de 2 também foi dado. Log de 2 vale a. Então, olha que legal! 2a mais b é a nossa resposta. 2a mais b. Tranquilão? Entendido isso? E agora, o log de 20. Vamos fazer de cabeça a fatoração do 20? 20 é 4 vezes 5 e 4 é 2 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a log de 2 ao quadrado vezes 5. Está multiplicando? Vou abrir uma soma. vai virar o log de 2 ao quadrado mais o log de 5. Está vendo? Peteleco aqui. 2 vezes o log de 2. E aí, nesse momento, pessoal, já aparece o meu A. Está vendo? Log de 5 não foi dado. mas perceba que log de 5, gente, você pode pegar esse 5 aí e escrever como 10 dividido por 2. Não pode? Aqui tem uma malandradezinha que eu vou te mostrar agora. 10 dividido por 2. Aí, fica uma divisão. Vou te mostrar na época que eu fiz isso. Deixa eu só me organizar aqui. Isso aqui é da outra. É passado. Então, aqui eu tenho 2A aí vem mais o log de 10 sobre 2 que eu vou aplicar para o pedaço do quociente. Está dividindo e vira uma subtração. Log de 10 menos o log de 2. Ora, o log de 10 é 1 porque aqui a gente está na base 10. E o log de 2 foi dado é o A. Então, o que eu tenho aqui é 2A menos A. Deixa eu escrever direitinho para ficar bem claro para você. 2A esse aqui deu 1 e aqui fica menos A. Pronto. 2A menos A é A e eu vou repetir esse mais 1 aí ficando, portanto, com A mais 1. Tranquilão, gente? Bom, espero que vocês possam ter entendido. Se isso aconteceu, deixe o teu curtir e se inscreve no canal. Caso contrário, deixe aí a sua crítica ou a sua pergunta e o seu comentário que assim for possível eu vou te responder. Tá bom, gente? Forte abraço. Tchau, tchau.